Oi Fibasada, tudo bom com vocês? Cheio do céu, eu tô bom, tomara que vocês estejam também Acabei de almoçar agora, fubá do céu, mas almocei, 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 porque hoje é... Tem estrogonofe? Ai, mas comi, 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 porque eu tirei a barriga da miséria Lavei a égua, daí chegou a dar uma moleza, aquela moleza, daí eu deitei um pouquinho na cama pra desboiar Desboiei, 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 daí eu fiquei pensando assim, preciso gravar Alguma coisa na minha consciência, eu falava, levanta e grave, senão você não gravarás hoje E tô aqui, fubá do céu, nossa, mas tô com a moleza, saindo daqui eu já vou voltar a deitar Apesar que não valeu nem tempo, preciso da casa da mãe hoje ainda, preciso tomar banho, preciso caminhar Ainda vai ficar a serviço da casa pra trás, vida de dono de casa não é fácil, né gente, seu? Não é fácil Mas eu tô feliz porque eu tô aqui pra abrir as coisas da casa e apostar, fubá do céu Hoje veio a caixa mais pesada que eu já recebi nesse canal, eu não sei o que vocês mandaram pra mim Nunca recebi uma coisa tão pesada que foi a ponto do carteiro chegar a gemer pra entregar pra mim Ele ficou, ei, gemeu, fubá do céu, eu falei, nossa, mas o que será que tem aqui? Tô super curioso, fubá, antes de começar a abrir, se inscreva no canal Isso é muito importante que você se inscreva, eu vou ficar louco de feliz Mas se inscreva mesmo, fubá, não seja coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube ver que vocês gostam do vídeo do canal Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês Aperta o sininho também pro YouTube me avisar vocês que tem vídeo novo E vamos que vamos abrir esse presente Primeiro esse daqui, fubá, quem me entregou foi a Maíra Que a Maíra foi em Camboriú Tá aí um dos seis lá em Camboriú e entregou pra Maíra entregar pra mim Maíra diz que tá louca de curiosa pra saber Ó, tá escrito aqui, ó Para, fubá, de Clarice Ai, Clarice do céu, peraí Vou abrir agora aqui pra ver o que a Clarice mandou Peraí, fubá Peraí que tá abrindo Ai, que calor, meu senhor Tô com o sovaco pingando, tão calor que tá Vamos abrir a porta da esperança Meu Deus, e as coisas que tem aqui, fubá Senhor, parece o caminhão de entrega do Faustão Primeiro uma cartinha aqui, ó Ó, que belezinha, ó Toda cheia de coraçãozinho Balneário Camboriú, 3 de março de 2023 Bom dia, fubá Tudo bem com você? Aqui hoje está quente e nublado, mas quente Previsão de muita chuva É a segunda vez que te mando uns agradinhos Adoro, espero que goste Alguns itens são pra você fazer receita pra nós Ai, que gostoso Daí tem a carta toda aqui Um dia eu leio, não sei se vocês sabem que eu hei de ler Quero ver você no teatro aqui em Balneário Camboriú Ou na Redondeza Beijo, Clarice Gente, então depende da apresentação lá em Americana Se lotar o teatro de Americana E depois lotar também lá de São José Daí eles vão me chamar pros outros lugares Agora se não for bastante gente, eles não vão querer eu, não Mas tá tudo bem, fubá Eu gostaria de ver tudo seis Mas isso não depende de mim já, né Mas as pessoas que for ver as minhas primeiras apresentações Por mais que sejam as únicas Vocês podem ter certeza que eu vou fazer de coração Posso até errar as coisas Mas eu vou tá lá com muito amor e carinho, viu Daí ela mandou o cartãozinho Ó, tem gente que faz tão bem pra gente Que até parece que é remedinho Ai, que bonito E mandou mais um cartãozinho aqui, ó Deixa eu ver Ai, cinquenta reais, fubá do céu Mas não precisava Precisava sim, como que não precisava? Tá gastando doidado com remédio pra zói Pra ouvido, pra nariz, pra tudo aí Que não precisava Ai, obrigado Uma onça Bom, ela mandou esse daqui É um coisinha de tirar pelo Acho que é tirar pelo da roupa, né Você que tem um amante peludo Que precisa tirar o seu pelo Antes de pular pra dentro da casa Se não o marido percebe Você já faz isso daqui, ó E beijo, beijo, querida Mandou esse daqui, fubá O que que são esses daqui? São... Prendedor de embalagem Ah, a gente faz a mesma coisa que faz com o pregador de roupa, né Só que daí faz com esse aqui Ai, que finíssimo Esse daqui é pra mãe Vamos ver o que que foi mandado pra mãe aqui Vou mostrar pra vocês, mas depois eu entrego pra mãe lá Ai, uma bolsinha, fubá Lá, que bonita Daí abre aqui, ó A mãe vai adorar E o sabonetinho bem cheiroso, bela Que agora a mãe tá finíssima, querida Só sem sabonete cheiroso que ela gosta Vou entregar pra ela depois Daí mandou esse negócio aqui, ó Que 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 é isso? Neutralizador de odores Ai, pra colocar na geladeira, fubá do céu Sabe quando a geladeira meio tá cheirando estranho? Sabe? Tá com cheiro de espantavizita Daí põe esse daqui, ó Que sai o cheiro Mandou essas esponjas Poderoso agente bacteriano Pra poder arear as panelas, né Que tá com a bunda preta Que nem bunda de macaco De tão preta que tá Essa lata de milho Que é pra alimentar a galinha Que existe dentro de mim Mandou esse... Como que chama? Esse miojo aqui, ó De costela sabor churrasco Ai, que gostoso O cheiro já é maravilhoso, fubá Só te sentir por aqui Mandou esse potinho aqui com linha Pra poder costurar as coisas, né Mandou esses doces Ai, que delícia Dois desse daqui Mandou mais esse Nossa, isso aqui eu comprava no mercado Quando eu era criança Foi há 84 anos É uma delícia, né Mandou esse confete Que é gostoso também Isso aqui a gente come até o prástico Tão gostoso Dois pirulitos que bate-bate Lembra da música? Pirulito que bate-bate Pirulito que já bateu Essa gominha E esse drops Que é da época do drops Um beijo fazilo que vocês vivem Mandou essa revistinha do tio Patinhas Ai, com a maga patalógica, fubá Lembra dela? Nossa, como eu gostava da maga patalógica Mandou isso aqui, ó Deixa eu ver o que que é isso Ai, fubá Que legal É um... Como que fala? Um lugar de pôr o mouse Você põe assim, ó E põe o mouse em cima Olha que chique Que bonito Dá carinha do emoji E dá pra pôr na geladeira também Ai, adorei Louco de bonito Meu negócio de pôr mouse Mandou isso aqui, fubá Deixa eu ver o que que é Que será isso, não? Ai, é um... O energético Sabor de frutas vermelhas Ai, que bonito Perto, a gente pega um vício Desse negócio aqui Diz que ataca o coração, né? O meu coração deve estar sambando Que nem bandido Levando tiro nos pés Mandou essa cerveja jaiada aqui, fubá Da original Ai, que chique Eu não lembro se eu já experimentei essa Mas eu experimentarei E mandou mais essa caixa Aqui, ó Com as coisas Essa caixa não É um tapu-air, né? Ai, que chique Só a tapu-air já é um presente? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem Ó, aqui tem uma gelatina de uva Esse aqui É um cortador de comprimido Existe isso, gente? Sabe quando você quer Beber só metade do comprimido? Por exemplo, você vai dar um calmante Pro seu marido Você não quer desmaiar ele Só quer fazer ele dormir, né? Pra você dar uma vartinha Você tem o cortador de comprimido Nossa, eu vou testar depois Esse leite moça Da Italaque Mandou esse creme de leite E mandou esse yakisoba aqui também Que é uma delícia daqui, né? Super prático, super fácil Cinco minutos Você tá mandando pro buço Clarice Um beijo do seu coração Viu? Obrigado pelo carinho Obrigado por lembrar de mim Obrigado por todos esses presentes Que vocês mandaram aqui Meu maior presente É ter vocês me assistindo aqui Mas eu também fico super feliz Quando vocês mandam alguma coisinha Viu? Deus abençoe Agora fubá É o presente mais pesado do canal Peraí Nossa senhora É muito pesado mesmo Eu não sei nem o lado que abre Colocar aqui, ó Esse não dá pra mexer muito Porque é pesado demais Deixa eu abrir aqui Pra nós saber o que que é Tô desconfiado que tá De boa cabeça Peraí É só tombar pra cá Peraí Gente Ai Cheguei a desenvolver uma hérnia De tanto carregar as presentes aqui Tá aqui Tá uma laranja na virilha, querido Deixa eu abrir aqui Pera lá E será que é Eu tô curiosíssimo Saber o que que esse negócio é pesado Nossa senhora Gente Não é à toa que é pesado Peraí Deixa eu mostrar pra vocês Deixa eu passar pra cá Primeiro uma cartinha, ó Olá fubá Tudo bem com você? Meu nome é Solange E meu esposo Leandro Hoje está fresco Muito gostoso Ai que gostoso Quando saber o clima da cidade de vocês Eu adoro saber Estamos mandando esse presentinho pra você Presentinho? É de coração Esperamos que você goste Com muito carinho Daí tem toda a carta aqui Um dia eu leio pra vocês Vocês sabem que eu leio, né? Meu beijo Solange e Leandro Vou ver o que que vem aqui Eles mandaram pra mim Um energético sabor cranberry Ai que chique, né? Chega entortar a boca Cranberry Um energético sabor coco e açaí Calma que tem mais Um energético sabor limão siciliano Calma que tem ali ainda Um energético sabor de melancia Ai esse aqui deve ser uma delícia, né? Bem delicioso Esse daqui é sabor de tubaína de Marte Nossa, Gê do céu O sabor disso Energético de tubaína de Marte Isso aqui é demais Vai a gente pular pra cima Mandou esse que é sabor morango e pêssego das galáxias Tá escrito aqui Mais um de coco e açaí Por isso que tava pesado, Gê do céu Coitado homem do correio Chegou a escadeirar as costas dele E mais esse daqui que é sabor maçã verde Gente quando energético Hoje vocês tão querendo ver o animado, né? Cês tão que tão Imagina se eu beber um tanto de energético desde uma vez Eu morro de infarto e sumo que nem um foguete Que nem um tiro pro céu Pá! A hora que tá lá, tá eu na frente de São Pedro Tô aqui, São Pedro Me deixa entrar pro céu que eu tô louco Tô me sentindo um negócio aqui Me deixa entrar pra esse céu São Pedro até tremedeira, né? Fala passe, passe, passe Fim do céu Imagina O Epson Pedro chega lá T Solange Leandro Um beijo no coração de cês E obrigado pelo carinho Obrigado por esse tanto de energético Gente do céu Cês são demais Deus abençoe O próximo, Fubá, esse Ele é da Geisa A Geisa é de Araraquara, São Paulo Ó, vem tudo cheio de adesivinho Que belezinha, ó Tem adesivinho aqui Tem adesivinho na frente Cês são muito carinhosos demais Vamo lá Primeiro uma cartinha, Fubá Ó, a cartinha de adesivinho também Vá vir aqui Essa aqui é de aviãozinho, ó Araraquara, 8 de março de 2023 Querido Fubá Me chamo Geisa E moro em Araraquara Sou Fubazete Desde os 200 mil inscritos Nossa, era só mato aqui, né? Minhas filhas Carol e Gabi Também são Fubazetes Já vi um de seus vídeos Você falando sobre Inhachica Minha família é de Minas E fui pra lá Passaram os dias Fui na igreja da Inhachica Em Baipendi Ai, gente Eu fui nessa igreja da Inhachica Em Baipendi Também Baipendi é uma cidade de Minas Gerais E comprei uma lembrancinha pra você e pra mãe Que Inhachica te abençoe sua vida cada vez mais E derrame chuva de benção Com carinho Geisa, Carol, Gabi e Eduardo Que é o esposo dela Vamos ver o que eles mandaram aqui? Gente Quem acredita em santo A Inhachica faz milagre, viu? A Inhachica ajuda muita gente Se um dia vocês passarem por lá Vocês vão visitar A casa da Inhachica Que fica atrás da igreja Qualquer hora eu tenho que ir lá Visitar e fazer vlog pra vocês É que eu tô atribulado e atropelado Espere Vamos ver o que ele mandou aqui Ai, que belezinha Fubá Uma Inhachiquinha Que bonitinha Ela atendeu o pedido meu já uma vez Vou voltar lá Falar pra Inhachica Curar meus olhos Que tá triste Esse aqui é pra mãe Deixa eu ver o que vem pra mãe aqui Ai, o Inhachiquinha também Que belezinha A mãe vai colocar lá na estante dela Certeza Vai ver esse daqui Pra mãe Deixa eu ver o que que é Olha que belezinha Fubá do céu Pra mãe pendurar alguma coisa Tem Inhachica E tem uma oração Olha que bonito E tem mais esse daqui Espera aí Esse é Kit de proteção da Inhachica É sal Vela E água Tá escrito aqui Produtos pra benzer Daí a gente leva lá e benze Ai, que chique Um kit de proteção Como estamos, né Essas coisas Tá modernizando Ai, mas adora aí Olha lá que belezinha Fubá Vou deixar a Santinha E esse daqui Junto com o meu quadro Da Inhachica Geisa, Carol Gabi e Eduardo Um beijo no coração De todos vocês Obrigado pelo carinho Obrigado por vocês Viajar e lembrar de mim E muito obrigado Por me assistir aqui Deus abençoe Gente, esse é o vídeo De hoje então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Batada a curiosidade De vocês Logo, logo Eu volto abrindo mais coisa Tem mais coisa ali pra abrir Tem mais caixa aqui em casa E tem caixa lá no correio Gente Eu tenho hora que eu não sei Como agradecer Mas muito obrigado vocês Eu lembro que o meu maior presente Mesmo de verdade É vocês estarem me assistindo Aqui todo dia O dia que vocês pularem Vocês lembram que eu tô aqui sozinho Vocês não me abandonam Esse canal não Me assistam todo dia, viu? Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeos pra vocês Deu uma fuçada Como quem não quer nada Aqui do lado tem dois vídeos Pra vocês assistirem Vocês estão dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre Fumar do céu Eu adoro estar junto com vocês, viu? Tchau Até o próximo vídeo